Ora, saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje trago-vos para você então o lançamento do PEC, pacotão gigantesco Fogo Sombrio, nisto em português. Portanto, abraço o seu lado sombrio, escante a batalha e esgueire-se pelas sombras com o pacotão Fogo Sombrio. Isto inclui trajes, acessórios para as costas lendárias, desenvolvimentos épicos, picaditas, raras e ingestos, apenas para o modo Battle Royale e modo criativo. Portanto, isto é o conteúdo do pacote Fogo Sombrio. Portanto, isto vai trazer uma cor forte sombria, portanto, a seguinte, que é a que vocês estão a ver, seis cordas sombrias, que é a guitarra, presságio vulcânico, mortalha da batalha vulcânica, arca das sombras, asas da arca das sombras, atacantes sombrios, atacantes vulcânicos, atacantes das sombras, desvio angular sombrio, desvio angular vulcânico, desvio angular das sombras e o gesto Unificação. Ora, este PEC custa nada mais, nada menos que 30€ e existe também a versão física, como existia aquele PEC do Frozen, não sei das quantas, aquele primeiro PEC do Gajo do Gelo. Portanto, vamos aqui ver, esta é a skin, portanto, esta é uma das skins, além com a mochila, muito gira, e pá, está qualquer coisa fenomenal, está mesmo agora, agora sim, está a recalheira, ela é espetacular, ela explica-lhe lá em cima que é um bocadinho tipo a estátua da liberdade, mas pronto. Depois temos aqui as FICARETAS, e pá, também está muito nice, não sei se pode ver, está muito nice. E vamos aqui a alta skin, portanto, este é o PEC das sombras, temos aqui o PERSÁGIO VULCÂNICO, vamos buscar a capa do PERSÁGIO VULCÂNICO, que será, será, onde ela está, onde ela está, a capa do vulcânico, daqui é, vamos buscar as PICARETAS, as PICARETAS que são estas, e pronto, temos aqui então, temos aqui o PESSÁGIO VULCÂNICO, está muito nice também, esta skin está muito fixe, está muito fixe, está muito fixe, temos aqui o PINH e tal, está muito nice, temos aqui então, os atacantes vulcânicos, basicamente só muda a cor e os PETLEI, mas alta skin, que será, nada menos, nada menos, que a senhora das sombras, naquela anda. E vou para achar isto não é de tanta skin, para quê? É lá da BATIMA, vamos aqui buscar as asas da gaja, que são estas, vamos buscar aqui as PICARETAS, que são estas aqui de cima, pronto, e esta é mais uma skin, aí está, portanto, é, aquela coisa lá em cima, a Aurela podia estar um bocadinho menos brilhante, não é? Mas pronto, temos aqui então esta skin, que também está fenomenal, está bem, está muito boa, os olhos, utilizando-me os meus lentes de contacto, e temos aqui então o PICARETAS, que isto basicamente é igual, só muda o layer, e pronto, 3 skins. Agora, pessoal, temos este gesto aqui de unificação, é este o gesto que vem neste pack, portanto, eles estão já incluídos gestos nos packs, e também vem estes envelopamentos, portanto, eu vou só aqui mostrar, vem este, o desvio angular sombrero, o desvio angular vulcânico, e o desvio angular das sombras. Ah, bá, isto não é só o favorito, mas pronto, isto está, é mexido, é assim grande coisa, é muito parecido a este, são 3, são 3 então, envelopamentos. Portanto, pessoal, vem 3 PICARETAS, um envelopamento, um gesto, 3 mochilas, e 3 skins, 30 euros, acho que é um excelente negócio. Está disponível já na Playstation Store, na Epixco, portanto, podem comprar este pacote através do próprio jogo, se comprarem, usem o código netweb, portanto, código na loja netweb, não se esqueçam, e joguem muito, e afins, portanto, este é um novo pack de fogo sombrio, disponível a partir de hoje, por 30 anos. Eu sou o Netweb, para que esteja tudo bem contigo, arrasa!